Música Trigésimo Tavo Campeonato de Futsal da Sosef, é da Vale Feliz Depois de 5 anos, o Peral voltou a soltar o grito de campeão do aberto de futsal da Sosef Na última sexta-feira, o time entrou em desvantagem na quadra Mas conseguiu a vitória no tempo normal e nos pênaltis levou o título frente ao Mônaco do Vale Real No tempo normal, a equipe da Cidade de Feliz saiu na frente com um gol marcado por Júnior Matheus Schulten, batendo do outro lado da quadra, fez o segundo William Andresch apareceu para fazer dois gols E o goleiro João também teve a oportunidade de soltar o grito de gol Descontaram para o time do Vale Real, Pente, ainda no primeiro tempo E no finalzinho do jogo, Bob Gol, que com esse gol, ficou com a artilharia da competição Nos pênaltis, após muita emoção, Júnior fez o gol derradeiro que deu o segundo título da competição ao Peral Na categoria Veteranos, o Atlântico Benfica conquistou o bicampeonato consecutivo da competição Lucão foi o grande nome da partida, fazendo dois gols para o time do Arroio Feliz Joel e Paulo Renato completaram o placar Ortiz fez os dois gols do Cruzeirinho na partida, que terminou com o placar de 4 a 2 A 38ª edição do Futsal da Sosef contou mais uma vez com transmissões de todas as rodadas por parte da Vale Feliz FM E agora as emoções ficam guardadas para o ano de 2024 Obrigado a todos que compartilharam e assistiram as transmissões da Vale Feliz FM, seja pelo Facebook ou pelo Youtube Obrigado por assistir